Fala nação rubro-negra, bem-vindo ao canal do mais temido do Norte e Nordeste, aquele que o rival tem medo até de pronunciar o nome. Antes de assistir o vídeo, deixa seu like e inscreva-se em nosso canal. Então vamos para o que interessa. A posição de lateral direito do Vitória, no último ano, foi ocupada por Zeca, o mesmo jogador que utilizava a faixa de capitão do time. Titular e um dos que mais atuaram em 2024 sob o comando do treinador Léo Condé, o atleta rescindiu seu contrato com o clube após desempenhos ruins sucessivos, vaias das arquibancadas e a chegada do novo técnico Tiago Carpini. Acontece, porém, que no jogo decisivo para sua saída, a eliminação para o Botafogo, no Barradão, pela terceira fase da Copa do Brasil, Zeca foi substituído por um volante, Leonardo, que passou a treinar, incluindo em um jogo treino com o Fluminense de Feira na Toca, como lateral direito. O motivo é que Raul Cáceres e William Lepo, os outros dois atletas da posição, estavam no departamento médico. Na entrevista coletiva após o jogo, Carpini falou sobre o que pensa para a posição e o sistema defensivo como um todo, sobretudo em relação ao apoio no ataque e a compactação defensiva, características diferentes do que vinha sendo apresentado por Zeca e mesmo em sua trajetória como jogador. Alternativas defensivas A defesa é um setor que temos que buscar alternativas, principalmente na lateral, com a ausência do Lepo, que não deve conseguir jogar todas as partidas. Minha ideia é que o time fique mais compacto. Quando fizemos isso, sofremos menos no jogo. Tem alguns jogadores que fogem um pouco da nossa característica de jogo e das ideias. Então, se pudermos ir no mercado, esse é um setor que precisa de reforços, avaliou o técnico. Já nessa primeira entrevista coletiva após jogo, o comandante do Leão indicou que Lepo é o titular da posição. Mas uma corrida ocorre por fora. Afinal, dificilmente o jogador deve atuar em todas as ocasiões. Uma pergunta, portanto, permanece. Quais são as possibilidades do Vitória para a lateral direita? Olhe no mercado. Um primeiro ponto é certo. O clube vai para o mercado para trazer um jogador para a posição que seja capaz de disputar com o Lepo. Entretanto, a janela de transferência abre apenas em julho, quando o time já terá disputado quase a metade da Série A do Campeonato Brasileiro. O treinador conta atualmente com Raul Cáceres e Lepo, que são jogadores da posição. E pode improvisar Leonardo, que, embora tenha entrado bem em algumas oportunidades, não conseguiu espaço no meio de campo por conta das atuações muito consistentes de Rodrigo Andrade e Dudu, volantes titulares. Ou seja, três atletas podem ocupar a faixa direita do campo. Mas nos bastidores do Leão, existe uma possibilidade da saída de Raul Cáceres, que praticamente não vestiu, dentro do campo, a camisa rubro-negro, sendo pouquíssimo utilizado pelo antigo treinador. No mercado, o principal nome que vem sendo especulado como reforço para a posição é o lateral-direito Gustavo Garcia, revelado na base do Palmeiras, e que tem tido pouco espaço como titular por conta das opções de Marcos Rocha e Mike. As conversas entre os clubes ainda seguem acontecendo, mas a definição deve ocorrer em junho. Para o importante jogo de sábado contra o Atlético Goianiense no Barradão, pela sétima rodada do Brasileirão, Lepo deve ser o titular. Ele iniciou a semana na transição e deve se recuperar plenamente para entrar em campo pela importante partida, um confronto direto na busca da saída da zona de rebaixamento. O Vitória é o 18º colocado, com apenas um ponto em cinco partidas, e quer vencer a primeira em seu retorno à primeira divisão nacional. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. E para o meu amor, meu amor! Quero! Quero! E para meu amor!